Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando aqui o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os 12 passos da jornada do herói e como isso pode agregar valor à sua cópia e deixá-la de uma forma irresistível. Se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho, compartilha e comenta aí embaixo. Os 12 passos do herói são usados no filme de Hollywood para torná-los muito mais atraentes às histórias, muito mais emocionantes. Então existem técnicas desenvolvidas por estudiosos de psicologia, de mitologia, que são usadas para desenvolver essa jornada. É uma representação psicológica da sua jornada de vida. É muito repetível, por isso que gera conexão, porque isso repete a nossa vida cotidiana, as nossas histórias de vida, as nossas caminhadas. Isso garante um roteiro de sucesso. Por quê? Porque ele é uma representação psicológica da nossa jornada de vida. Ele repete a nossa vida cotidiana, a nossa trajetória aqui no planeta Terra. São acontecimentos da vida que fazem um chamado, um convite à mudança. E como a mudança é algo novo, algo desconhecido, se torna uma aventura que todo mundo tem medo de trilhar. E a gente sabe que a mudança é temida por todo mundo, né? Porque a mudança é um novo, é um desconhecido. Então por que as pessoas têm medo do escuro? Porque elas não sabem o que tem ali. É temido por muitos, é porque você vai ter que sair da sua zona de conforto em busca de algo que não sabemos se vai dar conta, se a gente consegue lidar com aquilo ali. E também o novo, a gente não sabe o que a gente está buscando e por que a gente está buscando aquilo ali, tá? Então é uma aventura. E nem todo mundo gosta de aventuras, né? Essa jornada, ela mostra que existe um poder dentro de nós e que a gente precisa buscar para sermos heróis na nossa própria vida, na nossa própria história. É uma busca de um tesouro de autoconhecimento e empoderamento pessoal. Isso é algo que emociona as pessoas. É algo que é um desafio pessoal para todo mundo. É o seu desafio pessoal. Tem muitos livros de sucesso que usam isso, filmes de Hollywood. Tem até a frase da Bíblia, né? Vós seus deuses, né? Mostra que existe um poder dentro de você, que ele está lá. E você vai abrir essa chave através do seu pensamento, da sua busca. Essa sensação a gente sente normalmente depois, passa por uma situação na vida que a gente supera. Ou então depois que você assiste um filme, ela lê um livro, né? Então você é colocado em contato com esse desafio pessoal, a sua jornada do herói e isso emociona muito. É aquela hora que você já não aguenta mais, né? Que você fala, chega, basta, não aguento mais isso, eu quero mudar. Tá bom? Eu vou mudar minha vida e é isso agora. Por isso que ano novo, a gente agora acabou de ir. Hoje é dia 2 de janeiro. Então muitas pessoas agora nessa virada, isso movimenta muito as pessoas. Ah, não, 2020 vai ser diferente, vou fazer diferente. Vai ser um ano novo, você é um homem novo. E nada é novo, né? Não adianta o ano ser novo, o homem tem que ser novo. E tem uma frase do Joseph Campbell que fala o seguinte, a caverna que você teme entrar, esconde o tesouro que você mais procura. Você sabe que tá lá, mas você não quer procurar, porque você sabe que vai dar trabalho, é um desafio, é uma aventura. Então, assim, você tem medo de entrar, porque você sabe que você vai mexer em algo que vai, que pode ser melhor ou pior. Então, se é melhor ou pior, eu prefiro ficar aqui nessa minha zona de conforto, que tá ruim, tá ruim, mas tá bom, né? Então as pessoas procrastinam. Então isso é uma necessidade de atender o chamado interno ou externo. Você é colocado à prova e existem sempre dois caminhos. Você pode ignorar, não atender o chamado e continuar a mesma medida de sempre, né? Na sua zona de conforto, uma situação que você não aguenta mais, que você reclama, mas você suporta. Ou, a outra opção é você entrar em uma missão, uma aventura em busca do desconhecido. Mas após isso, nunca mais você vai ser o mesmo, você vai passar por uma mudança. Bom, gente, vale a pena, são 12 passos, mas vale muito a pena você assistir isso, porque você vai ver que vários vídeos que você assiste na internet, é pra filmes, pra livros, mas também pra venda, é muito usado. Então vale a pena aprender isso, porque isso aí é algo que traz muito poder na sua história. É muito importante você saber isso, porque a venda, ela é emoção, tá? A razão justifica o que a emoção decide, tá bom? Então, assim, essa história é basicamente emoção, né? Porque tem muita conexão por causa da nossa história de vida, que é muito semelhante. Vamos lá, vida cotidiana. O que acontece normalmente? Você está com um problema pessoal, profissional, de relacionamento, você se sente frustrado, você está insatisfeito, você está infeliz, você não aguenta mais, e você se mantém naquela situação por procrastinação e por autossabotagem. Você sabe que se você mudar, você pode melhorar, mas você prefere ficar ali, você deixa o dia seguinte, Ah, hoje não, é preguiça. Então sabe que precisa mudar, mas está conformado com a situação, não está bom, mas aceita como realidade, está tudo certo. Segundo passo é o chamado. Então vem alguma coisa e de repente você perde o chão. Essa coisa, assim, ela tira o que você tinha, tira o teu mundo real, tira o que era concreto, o que era seguro, tá? O que era confortável. Tudo muda de repente. Isso pode ser uma perda de emprego, pode ser o término de relacionamento, o raciocínio de um filho, você perder algo valioso na vida, alguma coisa que te obriga a se questionar. Primeiro momento, você recusa. Assim, vem a recusa. A não aceitação, assim, no caso de uma coisa ruim, não no caso de um filho, mas assim, mas no caso de, por exemplo, assim, você te chama a casa e acontece, vem uma avalanche e leva a casa. Então você perde emprego, acontece alguma coisa. Isso, pensa na vida aí, como é que isso não reflete muito o que a gente assiste geralmente nos jornais, tá? Então você tem a resistência à mudança e tenta encontrar uma outra condição. Então você tenta culpar alguém, você tenta fugir de uma realidade, né? Você tenta se revoltar e não aceita aquilo ali, tá? Você tenta se apegar ao que você tinha, que você não dava valor, que você reclamava, mas que era conhecido, né? Que você conhecia, então era ruim, mas era seguro, era seu. Então vem o quarto passo, que é o mestre. Então passando esse primeiro momento de revolta, de negação, você se depara com uma realidade nova e que você precisa enfrentar essa nova realidade. Começa a cair a ficha de que a vida te colocou naquela situação que você vai ter que enfrentar. Então você percebe que sempre teve alguém que sempre esteve próximo de você, pode ser um amigo, um mentor, um parente mais distante, né? Que chama atenção para as habilidades que nós temos, que são desconhecidas ou são esquecidas, tá? Mas que nesse momento você vai precisar desenvolvê-las, você vai precisar arreigatar. Então você começa a perceber que você é muito maior do que aquela situação que você estava ali na zona de conforto e que aquela zona de conforto ali fazia você acreditar que era aquilo ali. Então esse choque vem e você começa a se conhecer melhor, você começa a falar, caramba, eu tenho essas habilidades e eu sou maior do que isso tudo. Aí vem o quinto passo, que é a travessia do primeiro limiar. Então nesse momento você começa a perceber que dentro de você existe um poder forte, uma força que nunca foi explorada. Então você começa a ter a consciência que você é a área da sua própria vida, que só você vai conseguir tirar você mesmo dessa situação. Então nesse momento aqui você começa até a sentir uma conexão com a sua própria vida, né? Você mesmo que está assistindo o vídeo. Caramba, minha vida é muito parecida com isso, cara. Eu passei por isso. E se você está buscando, provavelmente, você foi colocado à prova, você está querendo melhorar, está querendo mudar de vida, alguma coisa acontecendo na sua vida. E que você está buscando mais. Isso é reflexo da vida, por isso que cria a conexão imediata. Então você começa a ver que você quer mais da vida, quer um trabalho melhor, um relacionamento mais feliz. Então você descobre que você precisa buscar um mundo novo, um homem novo. Então você precisa se conhecer melhor para identificar suas sombras e trazer uma luz para a sua vida. Você precisa afastar a parte teambulosa da sua vida, aquilo que te impede de conseguir, de acreditar. E começa a ressurgir um novo homem. Um homem iluminado, um homem pleno, que se conhece melhor e tem mais domínio de si próprio. Aí você vai fazer o quê? Você vai buscar informação, você vai buscar um livro, vai buscar uma meditação, uma mudança de vida, uma mudança de cidade, de país. Você vai fazer alguma coisa nova, vai buscar um curso, um desenvolvimento. Vai buscar algum conhecimento, alguma informação que te transforme. Então você tem que fazer uma busca para fazer a mudança de uma situação comum que você está conhecida, que não te faz feliz, que não te agrada, por uma nova atitude e pelo novo, que você vai ir ao encontro dele. Aí vem os seis. Aí vem os testes de aliados e os inimigos. Aí você vai ser testado. Já que você vai enfrentar, você tem a inércia inicial. Você sai de onde você estava, na zona de conforto. Quando você vai buscar, você precisa ter coragem, você precisa ter força, você precisa ter persistência. Coisas vão acontecer que vão testar essa tua vontade, ver se você está com vontade mesmo. E você vai precisar manter o teu propósito para não cair e desistir, para não jogar a toalha. Nesse momento que muitas das pessoas que a gente achava que a gente podia contar começam a desapontar a gente, amigos, familiares. E não é por maldade, é porque na verdade eles estavam acostumados com você ali, naquela situação. Quando você quer mudar, elas querem te proteger. As pessoas gostam de você e não sabem o que é melhor para você. Então eles não entendem isso no momento. Eles acham que é melhor você continuar ali onde você estava. cara, fica aí, fica tranquilo. E essa tentativa de te manter ali é alguma coisa que cria resistência para você. Então isso gera um momento de um teste. Caramba, minha própria família, meu irmão, minha mãe, minha namorada, todo mundo, cara. Estou tentando mudar, estou querendo fazer uma coisa nova, as pessoas não dão apoio, falam que não vai dar certo, falam que não vai funcionar. Está todo mundo boicotando? Não, as pessoas querem te proteger. E vão surgir obstáculos maiores, porque além disso, você também pode ser que tenha adversários, pessoas que sempre torceram contra mesmo, que quando vê que você está na situação fragilizada, aí que torcem para dar tudo errado, entendeu? Então esses obstáculos todos fazem você buscar uma coragem, uma força interna. Você precisa ter mais foco para continuar. Você precisa persistir, alcançar essa auto-transformação e esse empoderamento pessoal. É uma resistência maior para você conseguir, mas para você conseguir, você tem que se transformar de verdade, entendeu? Mas mesmo diante disso tudo, vão surgir pessoas que a gente conhecia, ou que não conhecia, mas que não dava de repente tanto valor assim, e que vão nos mostrar o caminho, vão mostrar nossas habilidades e vão nos dar força para a gente conseguir cumprir nossa missão, nossa missão de vida, passar a ser uma coisa de propósito. As pessoas vão mostrar para a gente, fala, Cara, vai nessa que você vai conseguir. Essas pessoas começam a dar força para a gente. Então vem o sétimo passo, que é a aproximação da caverna oculta. Nesse momento você já enfrentou muitos desafios, mas se mantém firme, você está firme no propósito de transformação pessoal e de busca de felicidade. Então nesse momento vão surgir conflitos internos, vão surgir dúvidas, que podem enfraquecer a nossa vontade. Mas não, aí é essa que é a parte boa. Você vai começar a perceber que é mais difícil do que você pensava. Você começa a ver que o degrau é mais alto, que o desafio é muito maior do que você imaginava. Tem outros desafios que você desconhecia, tem muito mais gente, muito mais pessoas disputando aquilo ali. Outras pessoas também estão criando o mesmo objetivo que você e também estão sentindo dificuldade. Você dá uma desestruturada, você tem vontade de desistir, você dá uma fraquejada, vão surgir os conflitos internos. Mas você enxerga que existe uma força interna dentro de você que te move, que te sustenta. E você precisa buscar dentro de você mesmo essa força, essa vontade. Você lembra do passado, lembra de situações que você passou, que você viveu, que você teve êxito. E isso te ajuda a mentalizar que você não conseguiu superar. Porque se você superou alguns desafios quando eu era mais novo, em alguma situação que você viveu, em outras coisas que você passou, já tive um momento que eu passei dificuldade, mas eu consegui superar isso tudo. Ou seja, as dificuldades que você já viveu, você consegue sentir aquela força que existe dentro de você e você vai buscar resgatar essa força através de uma meditação, através de terapia, de reflexão, de momentos introspectivos. Aí vem o oitavo passo, que é a aprovação suprema. Aí vem aquela questão, o desafio é grande, mas você chegou até aqui. Você vai desistir agora? A caminhada foi longa, o desafio foi grande, você está tentando, mas, cara, chegou até aqui, você consegue avançar. Vem o momento da confirmação. Será que você está preparado para receber isso tudo, para receber essa bênção, digamos assim? Vem a questão, até onde você iria para conquistar seus sonhos? Você é capaz de dar mais, de dar o seu máximo? Você é capaz de se superar para ser feliz e ser realizado na sua vida? Você se conhece de verdade? Você acredita que as meditações que outras pessoas falaram para você são verdade? Você acredita que a caixa que tentaram te colocar, você acha que você tem que ficar ali dentro? Ou você acha que você tem que sair dessa caixa? Você se acha capaz? Você acredita em você mesmo? Ou você acredita no que os outros dizem? Você acredita na sua força interna? Ou você acredita no que as pessoas tentam falar sobre você e te diminuir? Então você precisa acreditar em si mesmo e enfrentar seus medos, enfrentar seus temores. Você precisa dar um passo adiante, fazer a mudança necessária na sua vida. Então você precisa confiar em você, você precisa mostrar que você é capaz, que você está a um passo de conseguir, que é aquilo que está faltando para você conseguir. Mas você precisa dar um passo, esse passo é um passo que exige, vai exigir de você. Aí vem o passo 9, que é a recompensa. Então, cara, você se esforçou, você se jogou e deu certo. Então vem a recompensa. Tudo que você fez, toda aquela jornada, toda a sua caminhada, todo o esforço, não foi à toa. Nada daquilo ali foi em vão. Se você conseguir excluir suas habilidades, vencer seus medos e limitações, você vai ser recompensado. Seja por um emprego melhor, seja por um negócio, seja por passar em concurso, seja por conseguir um parceiro mais amoroso, mais carinhoso, que quer te ajudar a ser mais feliz. Então vem a grande conquista, a recompensa. É o fruto do esforço, você plantou e você colheu. Então vem o momento da colheita. Colheita e colheita de bons resultados. Então vamos para o passo 10, que aí o passo 10 é o caminho de volta. Então vai existir sim um momento de retorno. O que é isso? Você percebe que passou por tudo aquilo e que você se transformou. Você é uma nova pessoa, você é um homem novo, você é alguém vitorioso, que conquistou o que você tanto almejou, e o que você tanto desejou. Então assim, você mesmo enfrentando todos aqueles desafios, todas aquelas dificuldades, aquela coisa toda, você é uma pessoa nova, uma pessoa transformada. E você sabe que assim, você se transformou e aquilo ali é definitivo. Você se tornou uma pessoa mais forte, você se tornou mais preparado, mais decidido. Aquilo ali se tornou uma pessoa nova, melhor, mais forte. Aí vem o passo 11, que é a ressurreição. Então assim, essa mudança é genuína, ela é verdadeira, ela é purificadora, uma coisa nova e feliz. Você se transformou em alguém melhor, você evoluiu. Então você se sente motivado a encorajar outras pessoas que ainda não conseguiram dar o primeiro passo para essa mudança também. Então você enxerga o seguinte, que as pessoas, elas estão naquele momento que você já teve um dia de procrastinação, zona de conforto, que elas não querem mudar, que elas são preguiçosas, que elas estão vivendo aquele mesmo momento que você já superou. Aí vem aquela questão, você quer ajudar as pessoas sem que elas precisem passar por um momento ruim. Será que precisa? Sofrer alguma perda para poder acordar, abrir os olhos? Aí vem o passo número 12, que é o retorno com a fórmula mágica, com o elixir secreto. Nesse momento da jornada do herói, você percebe que não basta motivar as pessoas com seus discursos. Você precisa começar a ajudar as pessoas com a sua transformação, você precisa auxiliar elas como mentor, você precisa ajudar palestrando, escrevendo livros, gravando vídeos e falando sobre a sua caminhada, sobre a sua jornada, que foi uma jornada heróica, porque nem todo mundo consegue trilhar isso. São poucas as pessoas que enfrentam. Tem pessoas que deixam para a próxima vida, digamos assim. Ah, essa não, essa está muito difícil, deixa do jeito que está, eu não quero enfrentar isso agora. Então elas vão jogando para frente, procrastinando. Isso aqui é mostrar para as pessoas que elas são capazes também de ter uma vida melhor, uma vida plena, uma vida vitoriosa e feliz, que elas não precisam viver aquilo que elas estão vivendo hoje. Entendeu? Essa é uma jornada que se você for parar para ver e refletir sobre a sua vida ou a vida de alguma pessoa conhecida, provavelmente você já passou a estar enfrentando, se você está aqui buscando, você está enfrentando algo que te desafiou a ser alguém melhor, tá? E você está sentindo que isso é um reflexo da sua vida. E você pode também. E você vai entender o seguinte, cara, eu quero, eu estou buscando, eu encontrei a fórmula e eu vou fazer. Eu não vou pegar, não vai cair no meu colo, eu vou ignorar. Eu vou pegar isso e eu vou transformar a minha vida. E você hoje está sentindo algo na sua vida que tem afinidade, que tem conexão? Você se conectou com isso que eu falei? Será que isso aqui não é um reflexo da vida de todo mundo, né? Ou seja, será que isso aqui não é um objetivo da caminhada de todo mundo aqui em vida, o planeta, para evoluir, dar um passo adiante? Entendeu? Isso aqui pode ser usado em suas cópias para poder, assim, trazer mais emoção, para fazer as pessoas se conectarem com o que você está falando. As pessoas vão entender que de repente elas estão vivendo um momento que elas precisam mudar e o que você está oferecendo para elas é o resultado de tudo isso que você viveu, esses 12 passos na sua jornada de herói e que você chegou a um formato que aquilo que você tem, que é um método, um passo a passo, uma técnica, uma estratégia, pode ajudar outras pessoas a alcançarem também a jornada de herói delas, a mudança interna delas, ou seja, tirar elas de uma zona de conforto, de algo conhecido para algo desconhecido e melhor. Um grande abraço aí, deixe o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe um comentário dizendo se você se conectou com isso, se você já viviu algo semelhante, se você lembrou de alguém nesse vídeo que está precisando disso nesse momento, você compartilha esse vídeo com essa pessoa, se você acha que isso aqui é só para você usar o seu material para você também gerar emoção e criar cópias melhores, beleza, deixe um comentário aí, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.